Chamamos ao octógono o atleta Felipe Brandão, equipe AFT Artes Marciais. E o seu oponente CT Octo Ring, Lucas Moura. Passa um pano, impostor, pé de breque Passa pro malandro, em vez que existe E a carta 10, 5 é na maldade A mãe dos pecados, o capital é a vaidade Mas se é pra resolver, se envolver, vai meu nome Eu vou fazer o que, se cadeia é pra homem Malandrão, eu? Não, ninguém é bobo Se quer guerra, terá, se quer paz, querem jogo Mas febre, é febre, é o que é Rastejando no chão, sempre embaixo do pé E fala uma, duas vezes Se marcar até três na quarta Checkmate, que nem puxa três Eu sou guerreiro no rap, sempre alta vontade No pulo, Deus por nós, tô aqui de passagem Vida louca, eu não tenho dom pra vítima Justiça e liberdade, a causa é legítima Meu rap faz o cante Vida louca, eu não tenho dom pra vítima Vida louca, eu não tenho dom pra vítima Vida louca, eu não tenho dom pra vítima Amém. 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 Siga. Vai lá. Com os um bimbo mais mau. Difícil ver meu nome sem ter um zoom, zoom natural. Tipo as BR, solo, nacional. Anderson Silva, eles mostram, chego e plau. Há 15 minutos de fama, business. Os mil já duram anos, vamos liguem pro Guinness. Pane nos times, bom tema pra filme. Por parecer mentira, pique, reclame, fitness. Sobrevivi no inferno. Vamos lá. 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 Amém. 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 E o campeão por desistência, Lucas Moura, do CD Octo Haring.